Música Essa semana eu pedi pra vocês me mandarem no Twitter Lendas Urbanas Populares E aí você me pergunta o que são lendas urbanas populares, Vitória? E aí eu lhe respondo São aquelas histórias que a sua avó, a sua mãe ou o seu pai te contava quando você era criança E não tinha o menor sentido, não tinha fonte, não tinha... Era só uma história que todo mundo acreditava, mas ninguém sabia qual que era a fonte original dessa história Como por exemplo, o CD da Xuxa ao contrário A Kombi dos Palhaços Assassinos A Cabeça de Rato na Garrafa de Cacacola E coisas desse tipo Eu separei algumas histórias que vocês me mandaram lá no Twitter E eu fui atrás pra saber quem começou com essa história Quem espalhou a notícia de onde ela veio, pra onde ela foi, pra onde ela vai Eu fui a fundo e eu encontrei algumas coisas bem interessantes Que eu acho que alguns de vocês não fazem a menor ideia E esse é o vídeo de hoje Vamos lá? Você quer um editor de vídeo fácil e simples? Então eu vou te apresentar o Movav Além das funções básicas, como remixagem de áudio e controle de imagem No Movav você tem uma lista de efeitos especiais pra deixar o seu vídeo muito mais dinâmico Se você quer fazer um conteúdo mais tecnológico Ou talvez um conteúdo de terror Ou um conteúdo sobre alienígenas Você pode usar o Digital Overlay Pack Que tem gráficos e glitches E muitos efeitos que vão deixar o seu vídeo muito mais legal Eles também tem uma biblioteca com vários outros efeitos Então é só você usar a sua criatividade e fazer um ótimo vídeo Mesmo sem experiência profissional Se você gostar dos efeitos do meu vídeo Você pode fazer a mesma coisa se você baixar o Movav É muito fácil, é muito simples, somente com o Movav Se você comprar o Movav Video Editor Plus 2022 Usando os links que estão aqui na descrição Você vai ter um desconto de 20% E os primeiros 50 que comprarem vão receber de presente um conjunto de efeitos My Channel Pack Essa é uma oferta exclusiva que não tá no site Então corre lá Os links estarão aqui na descrição e no comentário fixado Então vai lá, experimenta E aí me diga aqui nos comentários o que você achou Muito obrigada, Movav, pela parceria E é isso aí Vamos ao vídeo Eu tenho quase certeza que em algum momento da sua vida Você ouviu uma história sobre um cara que bebeu coca e tinha um rato dentro da garrafa Né? Essa história começou em dezembro de 2000 Quando o Wilson Batista de Resende fez um post no Facebook Nesse post ele conta que ele comprou seis garrafas de dois litros de coca-cola E aí quando ele bebeu a coca ele sentiu ela machucar ele por dentro O esôfago, a língua e o estômago Ele cuspiu a coca porque tava doendo muito E quando ele olhou no copo tinham pelos de rato Depois disso, durante a madrugada ele começou a passar muito mal Ele começou a sentir muita dor E aí na semana seguinte ele teve queda de cabelo, lesões na pele e problemas musculares Ele também ficou com problema pra falar e andar E ele relatou toda a sua história no Facebook Essa história viralizou e daí surgiu a lenda da cabeça de rato na garrafa de coca-cola O Wilson chegou a processar a coca-cola em 2003 E ele pediu uma indenização de 10 mil reais Ele conta que ele ligou pra coca-cola e pediu socorro médico que foi negado De acordo com ele, um funcionário foi até a casa dele oferecer garrafas de brinde pelo que tinha acontecido Mas ele não quis essas garrafas Também pediram pra ele entregar as garrafas contaminadas pra elas serem analisadas E de acordo com o Wilson, essas garrafas foram destruídas pela coca-cola Em 2013, essa história voltou pra mídia quando fizeram uma matéria sobre o caso E eu quero que você adivinhe quem foi que fez a matéria sobre o caso Exatamente, a Record Nessa matéria, eles entrevistam o Wilson e mostra a suposta garrafa contaminada O Wilson entregou as outras garrafas pra coca-cola Mas essa garrafa, em específico, com a cabeça do rato Ele guardou pra ele Ele guardava essa garrafa num tipo de pote de ferro com cadeado e correntes A jornalista pega a garrafa, vira ela de ponta cabeça E lá dentro estava o ratinho Em 2013, o Wilson chegou a fazer uma greve de fome Pra tentar chamar mais atenção pro caso dele Mas, meio que não deu em nada Em resposta a essa acusação, a coca-cola disse que eles têm um protocolo rígido De controle de qualidade e higiene E não tem como um rato simplesmente entrar na garrafa sem que eles vejam O processo do Wilson foi julgado em 2014 e saiu a sentença Abro aspas Existe a possibilidade de que a tampa original tenha sido removida Com a adulteração do conteúdo E a garrafa novamente fechada com uma tampa nova Retirada do processo de fabricação ou de outra garrafa Sem que tenha ocorrido ruptura do lacre Fecha aspas A sentença também diz que há fortes indícios de fraude Mas se você pensa que essa é a única polêmica envolvendo a coca-cola Você está enganado Não tem como falar de coca-cola e deixar de citar o Alô Diabo E todas as mensagens subliminares na logo da coca-cola Vamos falar sobre algumas delas O que eu queria saber era quando tinha surgido essa lenda do Alô Diabo E todas as mensagens subliminares na logo da coca-cola E a coisa mais antiga que eu encontrei foi um vídeo de 2011 E um blog de 2010 No blog de 2010 a autora fala sobre o clássico Alô Diabo E ela provavelmente viu isso em outro lugar Então é possível que essa lenda seja muito mais antiga do que 2010 Enfim, no blog ela só fala sobre o Alô Diabo e é isso Agora, no vídeo de 2011 nós temos um alerta Pare de beber coca-cola O vídeo fala sobre o Alô Diabo Fala que se você virar a logo da coca-cola de lado Você vê um cara bebendo uma coca Mas eu vou ainda mais longe Porque quando eu era criança me falaram que esse cara de lado Estava na verdade fumando um Tá entendendo? O vídeo também fala que tem um bode na logo da coca-cola Se você corta um lado e corta outro e junta Aparece um bode E tem outro clássico que é o branco cuspindo no negro Eu admito que esse eu demorei muito pra conseguir enxergar o cara branco e o cara negro Mas quando você coloca de lado e você fala pra sua mente Olha, você tem que imaginar que são duas pessoas, dois rostos Dois rostos? Dois rostos? Enfim, aí você consegue ver Por mais tosco que isso pareça hoje em dia Em 2010, isso era um caos Não bebe coca Porque tá escrito Alô Diabo É do Satanás E eu adoro que em 2010, 11, 12 A única explicação lógica pras coisas Era que elas eram do diabo A Disney, as divas do pop Tudo que fazia sucesso Tudo que lucrava era do capeta Era do diabo Não tinha outra explicação Tudo era do Satanás Inclusive, em 2012 Um pastor da Universal lançou um refrigerante que bateria de frente com a Coca-Cola De acordo com ele O nome era o Leão de Judacola E quem deu essa ideia pra ele foi o Espírito Santo Por meio de revelação De acordo com ele Esse pastor diz que a Coca-Cola é a água suja do inferno E que ela existe somente pra viciar as pessoas em algo muito mais pesado Aí ele lançou o Leão de Judacola A verdade é que existe sim mensagens subliminares em desenhos e propagandas Mas não é nada do capeta Normalmente os animadores ou os artistas Eles colocam algumas coisinhas nas artes deles E normalmente é safadeza Nos anos 80, a Coca-Cola fez um cartaz Pra divulgar a volta da garrafa curvada na Austrália E aí o ilustrador decidiu fazer uma piadinha Decidiu colocar um desenhinho ali no meio do cartaz E era a imagem de uma mulher e um... Pepeu, praticamente A empresa descobriu sobre a brincadeira Quando denunciaram Uma mulher viu Falou Eita, peraí Não é que é? Não é que parece mesmo? E aí foi Alô, Coca-Cola? Então, deixa eu contar pra vocês Tem safadeza no cartaz Eles tiraram todos os cartazes Demitiram o artista E hoje em dia Esse cartaz é considerado raro E ele é caríssimo Eu lembro Como se fosse ontem O dia em que eu sentei na frente do PC Uma pequena criança Curiosa E meio besta E eu passei a tarde inteira Pesquisando sobre imagens subliminares Nos vídeos da Lady Gaga E o tanto de coisa absurda Que eu já li sobre a Lady Gaga Não tá no papel Eu já li que ela era hermafrodita E eu só fui descobrir que isso era mentira Quando eu fui descobrir o que era uma pessoa hermafrodita Eu já li que ela era transexual E as pessoas falavam isso Como se ser transexual fosse uma ofensa E eu também acreditei que ela era uma mulher trans Mas não, ela não é Que loucura, né? Com 10 anos eu acreditava que ela era Eu já li muita coisa Muita coisa bizarra Muita coisa que não faz o menor sentido Mas que em 2010 a gente acreditava E o clássico Não podia faltar O famoso pacto com capeta A Lady Gaga sempre foi uma pessoa excêntrica E polêmica Ela sempre se envolveu numa paradinha assim Muito louca Quando, por exemplo Ela arrumou briga com a igreja católica Por causa do clipe de Alejandro E por causa da música Judas Aí tava montado o circo Aí já era Ela era o inimigo número um Do cidadão de bem Pai de família E evangélico Começaram a contar várias histórias absurdas sobre ela E eu separei algumas aqui pra gente Em 2011 Saiu uma matéria sobre um suposto hairstyle da Lady Gaga Dizendo que ela tinha feito pacto De acordo com ele Ela tem o número 666 Tatuado no couro cabeludo E eu vou abrir aspas aqui pra nós Ela geralmente bebia um whisky barato Quando vinha fazer tratamento Certo dia Quando ela estava murmurando Mais do que o normal Eu descobri mais tarde Que ela estava falando Em diversas línguas Eu vi o número 666 Em seu couro cabeludo E rapidamente pedi Para que Deus me protegesse Ela se levantou da cadeira E flutuou A cerca de um metro do chão Enquanto gritava Fecho aspas De acordo com ele A Lady Gaga ameaçou Comeu os filhos dele E por isso Ele fugiu da cidade Quando eu li essa matéria Eu fiquei Não Não, não, não Eu fui até olhar o site Pra ver se não era um site fake Sabe? Um site que proporcionalmente Cria histórias fakes E a gente lê Achando que é verdade Mas não Não era Na verdade tinha um Eu pesquisei o nome desse cabeleireiro E aí eu vi que tinham várias matérias Com essa mesma história E era exatamente O mesmo texto Em todas as matérias Porque tinha uma fonte original Provavelmente em inglês E aí eles pegaram essa fonte Traduziram E copiaram Colaram Copiaram Colaram Copiaram Colaram 2010 O negócio era maluquece Em 2012 Paranormal Ou a gente fala Que fez pacto E foi exatamente isso Que fizeram com ela Em 2016 Ela disse Que ela era cristã E que ela não acreditava no diabo Apenas na gentileza E eu sei exatamente O que você tá pensando Como que você fala sobre pacto E não fala sobre a Xuxa A Xuxa A querida rainha dos baixinhos Será um vídeo exclusivo Só pra ela Porque a Xuxa Foi um surto coletivo Ela merece um vídeo Só pra ela Essa história do pacto Então calma Tá bom Vai ter um vídeo especial Só pra ela Por enquanto Teremos só a Lady Gaga Mas eu sei que tem a Beyoncé Eu sei que tem a Rihanna Todas as divas do pop Que faziam pacto com Satanás Essa lenda urbana É provavelmente A mais antiga Dessa lista E ela começou Nos Estados Unidos Em 1998 O texto original Com essa lenda urbana Diz o seguinte Abro aspas Cuidado Na próxima vez Que você for ao cinema Essas pessoas Podem estar em qualquer lugar Algo que aconteceu Com a esposa Do amigo Do meu irmão Me deixou sem palavras Envie isso Pra todo mundo Que você conhece Aí a pessoa Começa a contar Sobre uma garota Que foi ao cinema E aí quando ela Sentou no banco Do cinema Ela sentiu Uma picada Quando ela passou a mão Ela viu que tinha sangue Mas ela achou Que fosse dela E ignorou No final Do filme A amiga dela Encontrou um bilhete Preso no vestido dela E esse bilhete Dizia Bem-vindo ao mundo Do HIV Ela achou Que fosse uma piada De mau gosto E foi embora Mas dias depois Quando ela fez um teste Deu positivo E ela estava infectada Na outra história Começa uma colega De trabalho De um amigo meu É sempre alguém Muito distante de você Uma irmã Da esposa Do primo Do meu pai Essa colega De trabalho Do amigo Do primo Do fulano De tal Ela foi no cinema E ela sentiu Uma picada E quando ela olhou Pro banco Tinha uma seringa E um bilhete Que dizia Bem-vindo ao mundo real Agora você tem HIV Essas duas histórias São de 1998 Mas outras histórias Como essa Começaram a surgir Nos anos 2000 2001 2002 Até que chegou no Brasil Por volta de 2004 2005 As pessoas começaram A receber um e-mail Contando exatamente Essas duas histórias E dizendo pra tomar cuidado No cinema E espalhar a história Pro máximo de pessoas Possível O e-mail começava Com o aviso Distribuído Pela Unicamp Porque é um clássico Eles colocarem O nome de uma empresa Grande De uma faculdade De uma universidade Pra tentar dar crédito A mentira O Fred tá zoando Bonitinho Essa história Já foi desmentida Mas em 2018 Um site americano Publicou uma história Parecida Seguindo o mesmo padrão Fulaninha Foi no cinema Foi picada Achou o bilhete Deu positivo no teste Tá na merda Apesar de ser uma história Claramente fake O que fez essa história Viralizar Foi a desinformação E o pânico O risco de contaminação Por seringa É baixíssimo É de 0,3% Muito baixo Só que as pessoas Naquela época E eu acredito Que hoje em dia Também Elas não sabem Dessa informação E aí elas Entram em pânico E começam a passar A notícia pra frente Como se fosse verdade Sem nem procurar Uma fonte Tem casos De pessoas Que foram atacadas Na rua Tavam andando E tem Tomou uma seringada Acontece Mas não com tanta Frequência Quanto as pessoas Imaginam A verdade É que esse tipo De história Esse tipo De fake news Tem como Único objetivo Causar pânico Nas pessoas Só isso Não tem porquê Alguém inventar Uma história Dessa Qual que é o objetivo O que você ganha Com isso Literalmente nada Você deixa as pessoas Transtornadas Deixa as pessoas Em choque Apesar de ser um vídeo Basicamente sobre Fake news E como a gente Acreditou nelas A vida inteira Pesquisando sobre Essas histórias Me deu um pouquinho De esperança Porque eu percebi Que em 2010 2011 2012 As coisas eram Complicadas Os tempos eram Outros Tempos sombrios Hoje em dia Eu acho muito mais difícil A gente acreditar Em algumas fake news Porque a gente olha Assim e fala Pô, não Não, tá ligado A gente sabe Que isso é mentira Claro que tem pessoas Que acreditam Principalmente pessoas Mais velhas Pessoas que em 2010 Tinha uma nossa idade E realmente Essas pessoas mais velhas Que não pesquisam As fontes Tem mais chance De cair numa fake news Mas agora ele tem um filho E uma filha Pra olhar no fundinho Do olho dele E fala assim Meu amor É fake news Meu querido E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Com certeza Vai ter uma parte 2 Desse vídeo Porque eu tenho Nossa senhora O tanto de história Absurda Que eu vi Nos comentários Que eu falei Meu Deus Eu preciso falar sobre isso Só que não tinha como Colocar todas em um só vídeo Porque senão Ele ia ficar gigantesco Mas teremos a parte 2 Se você conhece Algum caso desse tipo Alguma fake news Antiga Alguma história Absurda Que as pessoas Acreditavam Lendas urbanas Populares Me diga aqui nos comentários Que eu vou separar Pro próximo vídeo Muito obrigada Se você assistiu até aqui Muito obrigada Pela sua companhia Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais E se você quiser Saber um pouco mais Sobre o editor de vídeo Muvav Se você gostou Se você gostou Dos meus efeitos especiais Da minha edição Saiba que eu usei O Muvav Se você quiser saber Um pouco mais É só você entrar Nos links Aqui na descrição E no comentário fixado E é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Se cuida E tchau 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 E tchau